Doutora Patas, meus tutores têm muito medo que eu fuja ou me perca. Tem algum recurso que eles podem usar para poder me encontrar? É muito importante que vocês tenham sempre plaquinhas de identificação no mínimo. Então, na coleira, colocar uma medalha com nome e telefone. Outra opção é utilizar uma microchipagem. O microchip não é um GPS, muitas pessoas se confundem. O microchip é uma identificação numérica, é colocada na região da nuca, entre os ombros. E a gente necessita de um leitor para fazer a leitura e ter a sequência de números. E aí a gente tenta encontrar através de um banco de dados. Existem placas, umas medalhinhas que têm um GPS ou coleiras com GPS que você baixa um aplicativo no celular e aí consegue fazer o rastreamento. Mas se perder a plaquinha ou remover essa coleira, não tem como te encontrar. Então, na verdade, não existe ainda e vai ser muito bom se começar a ter um GPS implantado. Mas o problema é a bateria para esse recurso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.